De novo, só pra gente encerrar essa live Voltei, acabou caindo A gente viu que Não conseguimos diminuir o perímetro de cintura do Vitor A gente não fez uma sequência, tá bom? O ideal é 40 minutos de aula duas vezes por semana Tranquilo? Vitor, super obrigada, tá bom? Eu vou só concluir aqui a live com a galera E eu tô pronta pras dúvidas agora Despara o link de novo Galera, dúvidas? Dúvidas, dúvidas, caiu Mais, que eu ensinei pra vocês Duas liberações Diafragmáticas Efetivos É, parece que travou, né? Mas a gente voltou aqui Então compartilhem de novo Convidem as pessoas de novo Pra entrarem na live Que a gente ainda vai sortear dois livros aí Pra quem estiver online Beleza? Dois livros de cadeias musculares do tronco Tá? Porque o livro de biomecânica do Pilates não tá pronto Beleza? Então só lembrando, galera Enquanto não tem nenhuma dúvida aí pra mim Teremos o Marlon no Rio Este final de semana Aplicando O curso de Do Mar Teremos a Raíssa em Curitiba Oi, Eli Teremos a Sinuê Angel Em Santos Teremos a Anne em Goiânia E a Paula Finato Em Porto Alegre Tô aqui pronta Pra esclarecer dúvidas de vocês Outra coisa, galera Dias 27, 28 e 29 Eu estarei em Brasília Marcelo, querido Que saudades de você Que saudades Quanto carinho eu tenho por você, viu? Um beijo muito grande Saudade Então, olha só Dias 27, 28 e 29 Eu estarei em Brasília Tá? Aplicando o curso de cadeias musculares Curso novo Que agora englobam as cadeias do corpo inteiro Eu falo da cervical Eu falo da Tronco Eu falo dos ilíacos Eu falo dos membros inferiores Tipos de joelho E falo também das linhas do ombro Por que a ativação da escápula Não pode acontecer? Ela deve acontecer Elisângela Porém, de forma isométrica Tá bom? Por quê? Porque a gente quer fazer O desenho Da cifose torácica Que muita gente perdeu, né? Em Goiânia Por conta disso Tá? Sempre a contração Excêntrica Beleza? Em Goiânia Quem está? Ah, em Goiânia Meu papai caiu Peraí Em Goiânia A Anne A Anne vai estar em Goiânia Beleza? Bom Eu acho que na outra live Tinha bem mais dúvidas, né? E a galera Não voltou Marlon voltou Lúcia 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 Querida Saudade Rá Está aí Também Professores Titulares Sempre em abdução Da escápula Ele Sempre Tá? Tanto que no final Da sequência Nós terminamos Com uma Postura Para O alongamento Tá? Para o relaxamento Do Eu fico prestando atenção Aqui nos Recadinhos Eu esqueço Alongamento Do peitoral Eli Você voltou Eli Você tá praticando Já? Com seus alunos Como é que tá lá? Paulinha Afinato Tá aí também E no caso De paciente Com retificação Torácica Cervical Mas com as Escápulas Aladas Boa Pergunta Escápulas Aladas A gente vai fazer A correção Primeiro A correção Primeiro Gabi Da mobilidade Torácica E a recuperação Da mobilidade Escapular Tá bom? Boa noite Érica E os pacientes Com cifose Permanecem na mesma Posição? Sim A gente não pode Deixar Aumentar Essa cifose Tá bom? Mas a gente vai É... Por quê? Porque a cifose É uma curvatura natural Tá bom? A gente vai tentar Diminuir E se for Aumentado E se for aumentado Tá bom? Érica Praticando Tá gostando? Tá Colocou que o método É maravilhoso Bacana Fico muito feliz Que bom Que gostou Sil Ah, era o de cabeça Que você fez Comigo Semana retrasada Boa Tô confundindo Tudo Naquele artigo De cinesia Que tá no meu blog Tem bastante exercício Para as escápulas Tá? Que bom Érica Que bom Que tá curtindo Os resultados Tão sendo Atingidos Eu fico muito legal Muito feliz Tá? De saber que vocês estão curtindo Que estão gostando Do método Tá bom? Então fica aqui galera O meu convite Para vocês Corram lá No site Método Hipopressivo .com.br Cinturinhas demais É Por consequência Acaba gerando Por um Por uma diminuição De pressão A A diminuição Da circunferência Da cintura Ele Eu não posso Estar em todos Os lugares Né? Mas Por isso Eu montei um time Tão de feras Para Estar Ministrando Me ajudando A ministrar Esse curso Tá? Esse time Foi escolhido a dedo Tá comigo Há um tempão Já Praticando Treinando Estudando Tá bom? Todos estão Capacitados Para Para trabalhar Tá? Para ensinar Vocês a trabalhar Charles Esse aqui foi Uma Uma demonstração Somente Tá? Vocês vejam que eu não pedi Para ninguém Para ninguém Fazer junto Em casa Nada disso Porque o método Tem Várias contraindicações Tá? Não é só uma O método Ele é contraindicado Para Hipertensos Porque trabalha Trabalha com Apneias Tá? Galera Cris Mandou bem No curso Nathalia Te elogiando Hipertensos Síndrome Do colo Irritável Tá? Quando está Na fase aguda Síndrome De Crohn Tá? Não faz sentido É Distúrbios Ou síncope Vasovagal Tá bom? E alguns tipos De doenças Metabólicas Também Tá bom? Em que mexam É porque o método Ele é um método Metabólico Respiratório Postural E Sexual Né? Então O que acontece É que a gente Vai despertar Ativações Em todos esses Campos que eu citei Tá bom? Então a gente tem Que se certificar De que as pessoas Não tem Nenhum desses Distúrbios Quando adentra o curso Ou mesmo Os nossos pacientes Tá bom? Ele tem Várias contraindicações Beleza? Mais dúvidas Galera? Gastrite Qualquer doença Gabi Ativa Do sistema Visceral Você sabe que eu fiz Uma liberação Agora na live Antes de cair Do centro frênico Eu tava com a mão Sobre o estômago Do Victor Se tiver Se tiver Uma gastrite Não vai ser Nada confortável Pra ele Febre Também não Por quê? Porque a gente busca Ativação simpática Através do método E a febre É um aviso É um mecanismo De proteção corporal Para simpático Tá? Na amamentação Lá no módulo 4 A gente vai falar A partir de quantas semanas A gente pode praticar O método Tá bom? E como A gente deve Praticar o método Porque aí Tudo que eu falei aqui Muda pra gestantes Tá? O conceito Do método Abdominal Epopressivo É preparar Uma gestante Para um parto Normal Tá? Acompanhá-la Durante o parto Tá? E depois Prevenir Disfunções Do assólio pélvico Tá bom? Não, Helenita Ah, depois O próprio método Já libera o diafragma Tá? Eu diria na primeira E segunda sessão Tá bom? Sim, é contraindicado Perfeito Gabriel Marlon Tá aqui muito bem Meio lembrando Professor Do método Abdominal Epopressivo Que febre É sinal de infecção Né? Então A gente não vai querer É Não é prudente Praticar o método Todos os alunos Com simpático Super ativado É isso aí Nossa vida é muito Parasimpática A gente precisa Pôr simpático Senão a gente não vive Né? Precisamos de simpático Tonia Certo? Mais dúvidas Galera Eu vou ter que sortear o livro Só com essas 40 pessoas Que estão na live agora Tinha quase 200 na outra Vamos fazer o seguinte Eu estou saindo em férias Tá? Eu prometo Que na próxima live Que não será semana que vem Será na outra Porque eu estou saindo em férias Vou tirar 6 dias De descanso Tô precisando E a gente faz o sorteio Na live da outra semana Na live da outra semana A gente pode discutir Sobre as pressões torácicas Hérnias Tem que tomar cuidado Roberta Tem que fazer Uma boa Pedir um ultrassom Das paredes abdominais Tá bom? Pra ver se essa hérnia Não está estrangulando Nenhuma alça Tá bom? Do intestino Tá? Caso não esteja Pode fazer o método Talvez não reverta a hérnia Tá? O método Ele não é milagroso Mas ele vai prevenir Novas hérnias Tá bom? É Vou tirar 6 diazinhos E volto Obrigada É Mini férias mesmo São 6 dias E volto já com mais novidades Pra vocês Mais novidades Eu disse que esse ano Estava cheio de novidade Eu disse que esse ano Estava cheio de novidades Já saíram algumas Daqui a pouco Tem o lançamento Do meu livro Tá? Fiquem espertos Quem perdeu O pré-lançamento A gente vai ter Muita surpresa Muita novidade Nesse lançamento Fiquem atentos Quem perdeu O pré-lançamento Tá bom? E Ah, curso novo saindo Vixe, muita coisa O curso de biomecânica Do Pilates Tá todo refeito Também Agora são 3 dias A gente discute Os Pilates do solo Pilates solo E também os Pilates De aparelho Tá bom? Hipertensão controlada Também Silvana Porque A gente trabalha Com apneias Né? Então Nas apneias É perigoso A PA subir Tá? E se ele tiver Beta bloqueado Pior ainda Porque a gente A gente não vai ter Nem como controlar Isso Tá bom? E a gente sabe Que a PA subindo É... Vai privar O cérebro De oxigenação Tá bom? Pri Meu bolso não aguenta Tanta novidade Mas é novidade Boa, galera É estudo É estudo É novidade É assim A ciência Tá voando Em artigos Científicos É... Tudo embasado Cientificamente Que eu trago Pra vocês Meu livro Tem uma revisão Física De uma PHD Da USP Tá? É... O curso de biomecânica É demais Obrigada O curso de cadeias Aí... Cheio de novidade Também Agora Do corpo inteiro Com as linhas Do braço Enfim Galera Espero vocês Então Em Brasília Quando eu voltava As minhas férias 27, 28, 29 Com as cadeias musculares Boa, Gabi Vamos fazer tudo Vamos fazer um pacotão E... Espero vocês Na volta das minhas férias Também Para o lançamento Do meu livro Que a gente Fiquem espertos Na inscrição Do webinário Muita gente Perdeu a inscrição Do webinário Esse... Do pré-lançamento Tá? Tem gente se inscrevendo Agora Tá? E agora Já vai ser O lançamento Tá bom? Então fiquem espertos Para não perder Tá bom? É... O lançamento Do livro Eu acho que era isso, né? Não vou sortear Porque não é justo Rafa Não é justo A gente tinha quase 200 pessoas Na outra live E aí a live caiu E voltaram 34 pessoas Tá? Então assim Contando que eu tenho 10 professores Aí na live Do método A gente tem 24 pessoas Então Não seria justo Com as outras Que estavam assistindo Tá bom? Mas eu prometo Que na próxima A gente sorteia A gente sorteia uma camiseta Dois livros E uma camiseta Igual a minha Método abdominal É fácil Como é tranquilo Sem tanta tensão Sem tanto Machucar As nossas mãos Tá? Trabalhem mais na fáscia Tá bom? E vem novidade por aí Beijo grande Beijo grande pra todos Pra todos Nos vemos Daqui seis dias Já Que passa rapidinho Um beijão galera Obrigada Gratidão a todos Quem quiser informação Método Hipopressivo .com.br Vou tirar celular Vou tirar tudo Beijo E boa noite Beijo